A movimentação tá um pouco fraca aqui nessa manhã, viu? Nesse 16º dia de buscas. Agora, eu queria aproveitar, Marcelo, mostrar pra vocês uma imagem tão bonita. A gente vai falar mais sobre isso, sobre o caso Lázaro. Mas deixa eu pedir só pro cinegrafista Geofab mostrar, porque todos os dias a gente chega aqui bem cedo, no escuro, né? A gente chega aqui 5h30 da manhã. É um frio danado, 15 graus. E a gente fica esperando esse sol aparecer aí aqui em Cocalzinho de Goiás, pra poder aquecer. Porque ao longo da manhã vai esquentando muito e a gente chega perto dos 30 graus aqui, né? Mas vocês estão vendo aí a movimentação na rodovia hoje mais fraca aqui na BR-070. A gente não vê mais aquela movimentação intensa de viaturas entrando e saindo aqui na base. Até na parte do estacionamento mesmo aqui na frente não tem muito, viu, Marcelo? E aí, como a polícia não fala com a gente, só fala por meio de nota, a gente não sabe se eles estão mudando alguma estratégia da operação, indo pra algum outro ponto aqui do distrito de Girassol. A gente não tem muito essas informações. O que a gente sabe é que essas buscas chegam ao 16º dia. Algumas coisas já foram descartadas, como, por exemplo, a perícia. Aquele carro, a gente chegou a falar sobre o carro que foi encontrado numa mata, né? Incendiado. E muita gente ficou se perguntando se aquele carro era do Lázaro ou não. A polícia já descartou. Agora, o lençol que estava sujo de terra, não tinha marcas de sangue, e o serrote de um metro de comprimento, eles foram para a perícia em Goiânia. E a polícia está aguardando aí o resultado desse exame, desse laudo, para saber se era do Lázaro, se ele chegou a pegar nesses objetos. Tem um outro objeto também que foi encontrado, que era dentro de uma sacola vermelha, tinham roupas sujas. Essas também foram descartadas. Não tem nada a ver com o Lázaro. A polícia chegou aí numa casa aqui no distrito de Girassol, onde o Lázaro teria passado lá nessa casa. E a polícia disse que pegou o máximo de objetos que pôde lá pegar para passar para uma perícia, para saber se o Lázaro chegou a pegar nesses objetos ou não. Mas é isso, a gente segue acompanhando. Daqui a pouco a gente traz mais informações daqui, Marcelo. Inclusive sobre o aplicativo, para quem quiser ajudar com informações, também tem esse aplicativo. A gente vai falar também sobre um advogado do Lázaro. Será que ele estaria entrando em contato com a polícia para fazer essa entrega do Lázaro?